De joelhos eu me encontro Para ouvir os teus conselhos Para ouvir a tua voz De joelhos me desfaço Humilhado nos teus braços Tenhas compaixão de mim Essas lágrimas que choro Derramando meu lamento Confessando a minha dor Não suporto um só momento Não aguento este tormento Não sou nada sem o teu amor De joelhos eu me encontro Para ouvir os teus conselhos Para ouvir tua voz Olha para mim agora Pois em ti minha alma chora E essa noite não tem fim Quero lançar-me dos teus braços Descansar o meu cansaço Tenhas compaixão de mim Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Que choro, derramando o meu lamento Confessando a minha dor Não suporto um só momento Não aguento esse tormento Não sou nada sem o teu amor De joelhos eu me conto Para ouvir os teus conselhos Para ouvir tua voz, Senhor Olha para mim agora Pois sente minha alma chorar E essa noite não tem fim Quero lançar-me nos teus braços Descansar o meu cansaço Tenhas compaixão de mim De joelhos eu me conto Para ouvir os teus conselhos Para ouvir tua voz, Senhor Olha para mim agora Pois sente minha alma chorar E essa noite não tem fim Quero lançar-me nos teus braços Descansar o meu cansaço Tenhas compaixão De mim, Senhor De mim, Senhor De mim, Senhor De mim